Deputado Arthur, como é que está a disputa interna no PT para a sua candidatura? Nós estamos afunilando, nós temos vários bons nomes, há um acordo com a prefeita e a direção nacional do PT que até o final de dezembro nós escolheremos o nome do PT para apresentar os demais partidos. Eu tenho defendido uma aliança com o PSB, com o PMDB, com o PCdoB e os demais partidos aliados. Portanto, eu creio que até o final do mês, mais tardar início de janeiro, nós teremos o nome do PT e eu creio que nós estamos com boa chance. Supera as questões internas do PT? A prefeita Luiz Janilinhos está coordenando o processo, saberá tentar a mediação, ouvir todas as forças do PT e escolher aquele nome que vai unir o partido, que é um nome que também terá boa aceitação dos demais partidos, tenha densidade eleitoral, liderança e também tenha experiência administrativa.